Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia para quem nos vê, nos assistiu em outro horário. Mais uma live aqui no canal do Sistema Pet, patrocinada pelo pessoal do Staff Bull. Hoje a gente vai novamente aqui conversar com a doutora Fabiana sobre genética, sobre Staff Bull. Então, a gente já estamos aí prontos para começar mais uma palestra, uma aula. Vocês sabem já como é que funciona a dinâmica, vocês podem ir fazendo as perguntas. A gente vai fazendo as perguntas à medida que a live vai rolando. A doutora Fabiana já está aqui do lado, do lado de cá. Então, assim, eu vou passar a palavra para ela e aí ela já começa com a explanação e depois a gente vai nas perguntas. Boa noite, Fabiana. Tudo bom? Obrigado por aceitar o convite do pessoal. Mais um conhecimento aí que a gente vai adquirindo. Isso aí. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Oi, Marcela. Oi, todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Esse grupo tão interessado, né? Então, eu gosto muito de falar para vocês. Obrigada, Eduardo, por possibilitar. E, como o Eduardo falou, vocês já conhecem a dinâmica, podem me interromper a qualquer momento. Mas, também, ao final, a gente retoma algumas dúvidas de vocês e para poder fechar esse assunto. Tá? Então, vou começar aqui. Já está compartilhado com vocês, né? A minha apresentação. Então, eu coloquei esse título de A Genética Contribuindo para a Criação do Staff Bull. Porque a genética vai bem além da questão das cores, né, gente? A gente já conversou bastante com relação à questão das cores. A cor de cachorro é uma coisa que o que se conhece hoje em dia já se sabe há muitos anos, há décadas. O que não se conhece, não se conseguiu descobrir ainda. Então, quer dizer, é um conhecimento que ele está consolidado com alguns pontos que ainda não se conhece. Mas, o que eu vou apresentar para vocês hoje, em grande parte, é um conhecimento da última década. No máximo, dos anos 2000 para cá. Então, é um conhecimento que, nos últimos 10 anos, cresceu muito. Então, é uma coisa bem mais nova do que a questão da genética da coloração. E por que a gente vai falar desse assunto voltado para a saúde? Tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje, e todos os que têm interesse de ver esse vídeo em algum outro momento, de qualquer forma, quer se diferenciar de práticas como estas que eu coloquei nesse slide, como tantas outras. Nós estamos vivendo uma época bastante difícil para o criador responsável, né? Que é uma época que o criador responsável se vê mais e mais na obrigação de mostrar o quanto ele faz correto para se diferenciar desse tipo de prática tão difundida pela mídia. Como se todo criador fosse desse tipo, né? Então, o que eu trago aqui para vocês hoje é justamente essa proposta de o que a gente vai pensar para ser mais profissional, para ser um criador realmente mais diferenciado. A sanidade dos animais no canil, eu tenho certeza que vocês já estão cuidando. O bem-estar também, padrão de raça, uma coisa que todo criador que se preze estuda muito e cuida muito, né? Mas aí eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Será que estas questões de bem-estar no dia a dia do canil, de sanidade, né? Em termos de controle de doenças parasitárias e infecciosas, será que a questão padrão de raça, será que só isso é suficiente para o criador realmente se diferenciar? Será que se o criador não ficar só nesse foco e ficar ainda produzindo cães que tenham doenças, ele não vai estar sempre muito parecido, muito próximo às práticas ruins, né? Que são tão difundidas. Então, a minha proposta aqui hoje é essa. É a gente começar a pensar o que a gente pode fazer para ir além e impedir tantas das doenças comuns com cães de raça, tá? Então, como eu disse, né? As questões de padrão racial, padrão físico, padrão de comportamento, são coisas que o criador tradicional já está muito ligado. Vamos além, então. Vamos pensar na questão do foco na saúde, tá? Esse foco na saúde, ele começou a ganhar muita força a partir dos anos 2000, né? Na verdade, eu não sei se vocês conhecem um documentário que foi lançado pela BBC um pouco antes dos anos 2000, que é um documentário que foi bastante sensacionalista. É um documentário que chama, em inglês, é Pedigree Dogs Exposed. Em português, a tradução para ele é Os Segredos do Pedigree, tá? Para quem quiser procurar. É um documentário que saiu lá no final da década de 90 e trouxe bastante dor de cabeça para a criação no Reino Unido, porque expôs as piores práticas de criação e ficou naquele documentário implícito que toda a criação era daquele tipo, né? Então, a partir desse documentário, o Kenner Clube Inglês começou esse movimento, tá? Então, vamos pensar mais na saúde. Então, esse foco é um foco bastante recente, tá? O melhoramento genético, então, dos anos 2000, ele parou de ser só aquela coisa voltada para comportamento e características físicas. Ele começou a ser voltado para diminuição de doenças, com alguma influência genética, ou seja, quase que um caminho oposto ao que eu tinha sido realizado até então, né? Que pouco se ligava para a questão de doenças. Então, para a gente pensar na questão saúde-doença, eu trago aqui três perguntas para a gente pensar por onde que eu começo, né? Por onde que o criador precisa começar para ir por esse caminho da saúde canina? São três as perguntas básicas. O que é genético no animal? Quais são as doenças da raça? E que tipos de doenças genéticas existem? Essas três perguntas aqui eu vou discutir com vocês agora, tá? Então, primeiro, é muito importante a gente se dar conta que quase tudo que acontece com o animal de problema de saúde, quase tudo tem alguma influência genética, tá? Isso não significa dizer que sempre que acontece a culpa é do criador. Esse é um grande erro, né? Eu vejo acontecendo muito de tutores com cães doentes perguntarem para o seu veterinário de confiança, esse problema é genético, o veterinário de confiança diz é genético, e o tutor sai dali e vai reclamar com o criador, e vai até processar o criador. Não estou querendo dizer com isso que a culpa é do criador, porque tem algumas coisas que a gente não consegue trabalhar, né? Mas é importante que o criador tenha isso como base. Quase tudo tem alguma influência genética, tá? Não são só as doenças precoces ou as doenças graves que são genéticas, tá? Segunda pergunta importante. Quais são as doenças da raça que eu trabalho? Pessoal, existem mais de 300 doenças caninas que tenham alguma influência genética. Eu querer, como criador, impedir que todas elas aconteçam é uma coisa que é inviável, é uma coisa utópica, tá? É impossível eu prevenir 100% o nascimento de todas essas 300 e poucas doenças. Então, como é que eu vou trabalhar? Eu preciso focar naquilo que é mais provável de acontecer na minha raça. Como é que eu sei o que é mais provável de acontecer na minha raça? Eu busco literatura científica, e é aí que eu acho que entra bastante a mão de obra técnica, porque para quem é técnico da área, é mais fácil ir atrás de dado confiável, de dado científico, né? Então, eu vou buscar esse dado científico para saber quais são as doenças mais comuns na minha raça. O meu trabalho parte disso. Cada criador que eu atendo, eu vou atrás para saber quais são as raças, quais são as doenças importantes para a raça que aquele criador está me consultando. Então, parte da prevalência das doenças na raça que a gente cria, certo? E a última pergunta, importante da gente fazer, que a gente vai desenvolver agora, é que tipos de doenças com influência genética existem, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, dois tipos de doenças existem. As doenças que são monogênicas e as doenças que são multifatoriais. Vocês podem esquecer esses nomes daqui a 30 segundos, não tem problema. Mas é muito importante que vocês entendam que existem dois tipos de doenças completamente diferentes, certo? Então, vocês vão ver, ao longo dessa palestra, que estas daqui eu consigo impedir completamente. Eu consigo, inclusive, colocar cláusula no contrato de garantia, no contrato de compra e venda, né? As de baixo, não. Então, por isso é importante a gente entender os dois tipos de doenças, mesmo que não lembre quais são os nomes, tá? A doença monogênica, ela é causada por mutação em um gene só. A doença multifatorial, não. Ela é causada por muitas coisas. Muitos genes mutados, muitos genes com erros e muitos fatores ambientais envolvidos também. A gente vai trabalhar nisso daqui a pouco, certo? Então, olha só. Eu vou começar falando sempre pelo tipo de doença que é mais complexo. Nas minhas palestras, eu sempre tento começar por aquilo que é mais complexo. Eu acho que o pessoal vai ficando cansado e vai ficando mais difícil. Então, vamos começar falando das doenças que a gente fala, a gente chama de doenças multifatoriais. Vejam esse slide. As doenças multifatoriais são as doenças mais comuns. Daqui a pouquinho ela já volta. Oi? Desculpa, Eduardo, não te ouvi. Oi. Não, você deu uma caidinha de leve coisas. Só um escorregãozinho. Tá. Mas você já voltou. Você estava falando para a gente que você começa pela parte mais complexa, que o pessoal vai ficando cansado e... Ótimo. Então, não perderam nada. Então, o que eu estava falando é isso. Assim, a gente vai começar pela parte mais complexa. Que são as doenças multifatoriais. Vejam nesse slide aqui, que eu coloquei cinco exemplos de doenças que todos vocês já ouviram falar, com certeza. Que talvez vocês já tenham tido o azar, digamos assim, de ter cães com essas doenças na criação. Né? São doenças que acontecem no Staff Bull. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente de uma delas. Mas só para vocês ficarem em mente que as doenças multifatoriais, elas são doenças comuns. Tá? Quando eu chamo de comum, elas vão acontecer em 10% dos animais da raça, em 20% dos animais da raça. Dependendo da raça, dependendo da doença, vai acontecer em 70% dos animais da raça. Não é o nosso caso, ainda bem. Certo? Não é o caso dessa raça. Tá? Então, só para a gente pensar, que o que eu vou conversar com vocês nos próximos slides, se aplica para todas essas doenças aqui. Todos esses exemplos de doenças multifatoriais. Tá? Então, para todas essas doenças, será que eu consigo diminuir a prevalência delas na minha criação e na raça, consequentemente? Consigo. É possível. Só que eu preciso aplicar técnicas de melhoramento genético. Mesmo que eu aplique essas técnicas de maneira simplificada, como eu vou trazer para vocês, eu preciso aplicar essas técnicas. Certo? Agora, será que eu consigo erradicar essas doenças? A longo prazo, talvez eu consiga no meu canil. Com esperança e com muito trabalho correto. Né? Então, quer dizer, o melhoramento genético é complexo e é lento. Mas vamos pensar que dificilmente a gente vai ficar fechado no nosso canil, né? Então, eu estou trabalhando corretamente, consigo erradicar nos animais do meu canil. No momento que eu compro um animal de fora, eu já estou sob risco de inserir a doença novamente. Tá? Então, não é simples e a gente não vai ter garantia de nada quando a gente pensar nesse tipo de doença. Tá? A crença com relação a essas doenças, na verdade, a crença com relação a qualquer doença genética, é que se eu tiver um cão com um diagnóstico, por exemplo, de displasia coxa femoral, de sarna demodéscica, de câncer, se eu tiver um cão com esse diagnóstico, eu tenho que castrar ele, não vou mais reproduzir, e isso é suficiente. Eu estou fazendo o que é necessário. Sim, eu não posso realmente reproduzir o animal que tem uma doença genética. Isso está certo? Então, no momento que eu descubro que aquilo que ele teve tem fundo genético, eu realmente tenho que tirar ele da reprodução. Tá? Só que a realidade, infelizmente, é que isso não é suficiente. A realidade é que animais saudáveis do meu canil vão transmitir a doença também. Tá? Especialmente quando eu tiver um cão que é saudável, mas tem a predisposição genética, e eu reproduzir esse cão com outro que é saudável também, também tem a predisposição genética. Então, quando eu cruzar esses dois entre si, eu posso ter filhotes com a doença. Tá? Então, a gente deixar de reproduzir animais doentes é o mínimo. E, infelizmente, é o mínimo que muita gente não chega. Porque eu já vi muito criador, é claro que eu não estou falando desse grupo, que eu estou falando, né, de criação de uma maneira geral. Muito criador que nega a influência genética daquele problema. Que se fecha e diz assim, não, isso não é genético. E aí, continua reproduzindo aquele animal. Não. Aí, eu não estou contribuindo em nada para erradicar a doença do meu canil. Tá? Então, deixar de cruzar os animais doentes é o mínimo. Tá? Mas o desafio real é a gente conseguir detectar quais são os cães saudáveis que poderiam transmitir a doença. Tá? E atenção. Nenhuma doença dessa classe multifatorial, nenhuma, tem teste genético. Tem exame de DNA. A Fabiana não vai falar dos testes genéticos hoje. Vai. A Fabiana vai. Mas, para as outras doenças. Não para essas. Certo? Então, se não tem teste genético, como é que eu vou detectar qualquer coisa? É isso que eu quero trazer para vocês. Tá? Então, vamos usar como exemplo de doença multifatorial a displasia coxa femoral, que é essa instabilidade aqui da articulação, né? Que eu trago aqui uma radiografia apenas para ilustrar, né? Você sabe muito bem que eu não sou médica veterinária, então eu não falo da parte clínica, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de um raio-x de um cão com displasia coxa femoral. Basicamente, a gente pode dizer que não existe um bom encaixe entre o fêmula e o osso do quadril, que é o acetábulo. Certo? Essa é uma doença silenciosa. O que eu estou querendo dizer? Que eu posso até ter cães que vão mancar por causa disso mesmo, jovens. Mas, boa parte dos cães não vão mancar e não vão mancar por muitos anos e a doença está ali. Se eu fizer um raio-x, eu vou conseguir enxergar. Tá? Então, gente, não adianta a gente olhar o cão, como já vi muito criador me dizendo, meu cão não tem isso, ele não manca. Não adianta. O cão pode perfeitamente caminhar corretamente, pode não ter dor ainda e ter displasia coxa femoral. Então, por isso que eu digo que é uma doença silenciosa. Para eu poder reproduzir, eu tenho que radiografar o animal com 24 meses. Posso até fazer um raio-x com 18 meses, vocês já devem ter ouvido falar, é a prévia, né? Mas o correto para poder realmente reproduzir é com 24 meses, tá? Então, olha só. Deixa eu te interromper aqui, já que tu puxou esse assunto de displasia. Pessoal, tem uma live, não sei se vocês viram, no Cânion do Rio Grande do Sul. Está lá disponível, são duas partes. Com o doutor Daniel Cia? Isso. Fabiana, acho que é Cia. Sim. Cara, sobre ortopedia, a primeira live é basicamente sobre displasia. A segunda live é sobre luxação de patela e rompimento de ligamento. Quem não viu, é outra dessas lives obrigatórias. Então, quem não viu, tem que dar uma olhadinha lá. Ele fala bastante sobre essa questão e frisa bem essa questão que a Fabiana falou. Às vezes tem raças, eu não sei como é que são os staffs, mas assim, às vezes tem raças que têm displasia, mas como não são pesadas, elas não se manifestam. Então, assim, mesmo que não... Ah, na nossa raça não tem. Não tem porque não é testado ou não tem porque é feito teste? Então, mais uma pergunta para vocês, do que propriamente eu sei. Vocês são os especialistas e até podem dar um feedback para a gente aí, se é um hábito fazer esse tipo de controle. Inclusive na luxação de patela, mas a luxação de patela é mais... Pelo menos o que eu entendi, é que ela se manifesta mais com a... Com o cão mancando, mas a... É, e também é importante para a raça também, a luxação de patela. Para o staff, boas displasias são bem mais importantes. Vamos lá. Então, assim, ó. A displasia coxa femoral, então, é uma doença multifatorial. Tá? A gente vai trabalhar agora nos próximos slides o que significa ela ser multifatorial. Mas, gente, se eu estou falando para vocês que ela é multifatorial, vocês não podem aceitar um texto que diga que ela é multifatorial, ela é recessiva. Tá? E eu estou frisando isso porque eu vejo muito isso escrito em muito texto de canil. Que escrevem, é multifatorial e é recessiva. Isso está conceitualmente errado. Tá? Então, vocês vão ver que as doenças recessivas são da outra classe que a gente vai trabalhar. Não são multifatoriais. É a mesma coisa que eu olhar para uma pessoa e dizer, tu é alta e tu é baixa. É uma contradição. Certo? Então, ela é multifatorial. O que significa ela ser multifatorial? Significa que ela é tanto genética quanto ambiental. É o somatório das duas coisas. Não significa que ou ela é genética em alguns cães ou ela é por causa do ambiente em alguns cães. Não. Não significa isso. Qualquer doença multifatorial acontece por causa do somatório, como eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, vamos comparar. Vamos fazer uma analogia aqui. Eu gosto... Cão é a piscina de bolinhas. Cada cão é diferente um do outro. Ele vai ter bolinhas de diferentes cores. Tá? Na minha apresentação aqui, as bolinhas vermelhas são os genes errados, né? São as mutações, são os erros genéticos. As bolinhas amarelas são os genes normais. As bolinhas roxas são influências ambientais ruins. Na displasia coxofemoral, a gente tem alguns exemplos. Piso regadio, cão obeso, né? Que engordou muito cedo, especialmente quando filhote. Excesso de degraus e assim por diante. Não vou entrar muito nessa área ambiental. Da mesma forma, aqui também existem influências ambientais boas. O cão que faz bastante atividade física, o cão que nunca engordou, o cão que nunca sempre teve... Que sempre, por exemplo, viveu em grama, né? Então, existem influências ambientais boas também. Então, essa daqui é a nossa legenda e a gente vai usar ela aqui pra frente, tá? Ó, imaginem que um cão tem displasia coxofemoral ou tem qualquer doença multifatorial, mas eu tô usando a displasia coxofemoral como exemplo, tá? Imagina que esse cão tem displasia coxofemoral, ele é doente. E o que que explica a doença dele? Por que que a doença multifatorial aconteceu? Aconteceu porque esse cão, ele nasceu com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mutações em genes diferentes. E esse cãozinho aí azarado, que nasceu com oito mutações e vai viver a vida inteira com oito mutações, ao longo do crescimento dele, ele entrou em contato com nove fatores ambientais ruins diferentes. Vejam que quando soma a genética ruim dele com o ambiente ruim dele, ele tem, no meu exemplo, 17 fatores que somaram e que contribuem, todos eles em conjunto, pra que o cão tenha o problema na articulação. Qual é a diferença desse cão pra um cão saudável? Aqui a gente tem um exemplo, um cão que eu vou fazer o raio-x e vai estar perfeita a articulação. Esse cão saudável aqui, ele nasceu com uma mutação só. Os outros genes dele relacionados à articulação são genes normais. Ele nasceu só com uma mutação. E ele é aquele cão que o tutor foi instruído, muitas vezes instruído pelo criador, né? Então, o tutor foi instruído, o tutor cuidou e ele entrou em contato só com dois fatores ambientais ruins. Então, vejam o quanto somou. Somou muito pouco pra ele ter problema na articulação. Então, basicamente, essa é a diferença entre o cão doente e o cão saudável. Não existe cão displásico só por causa da genética. Não existe cão displásico só por causa do ambiente. A gente dizer que a displasia pode ser só genética é tirar a responsabilidade do tutor. A gente dizer que a displasia pode ser só ambiental é tirar a responsabilidade do criador. A displasia não é ou-ou. Ela é o somatório e todos têm responsabilidade sobre o que vai acontecer com esse filhote. Certo? Então, aqui, como todos devem saber, a chapa de raio-x no Brasil, de acordo com o sistema FCI, ela é classificada em chapas normais, A e B, e chapas displásicas, C, D e E, né? C, D e E, graus diferentes de displasia, A e B, graus diferentes, digamos assim, de normalidade, né? Tem muita gente que diz que B já é displasia, mas é considerado uma displasia muito leve. Tá? Então, vocês sabem que a gente não deve nunca reproduzir esses cães com esses, né? Porque, por que que isso acontece? Por que que se por acaso eu tenho um cão C, eu não devo reproduzir com outro cão C? O D e o E nem se fazem. Porque quanto mais grave, mais problemas genéticos pode ser que esse cão esteja tendo. Então, eu não devo mesmo reproduzir eles. Mas, no Brasil, muita gente reproduz os chapas C. Isso é uma coisa, inclusive, que até o Daniel Cia falou nessa live que o Eduardo estava comentando. Que essa prática de reproduzir cão chapas C no Brasil é uma coisa que não encontra embasamento em lugar nenhum. Na Europa se faz isso muito também, mas a OFA, que é a Associação de Ortopedia Animal, ela não sugere que podem ser reproduzidos cães C. É uma prática que a gente precisa repensar. Tá? Mas isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe. Eu não devo reproduzir displásico com displásico. Isso acontece por quê? Porque cães doentes têm muitas mutações, ora. Opa, desculpa aqui. O cão doente tem muita mutação. Tá aqui o cão doente vermelhinho. Ele tem aqui oito mutações. Outro cão com oito mutações. Se eu juntar esses dois, eu posso ter o azar de um filhote com o dobro de mutações. E aí, é claro que esse filhote vai ter a doença mais grave. Certo? Mas aí, a minha pergunta aqui é, será que eu vou reproduzir sempre cães chapa A e chapa B? Essa é a prática atual. Os criadores fazem real X. Se o cão é chapa A ou B, ele está liberado para reproduzir com quem eu quiser. E isso não é suficiente para diminuir a prevalência da doença no canil da gente. Vejam por que que não. Aqui eu trago para vocês dados da OFA. A OFA avaliou quase 500 mil cães. Esses dados são de 2018. Então, com certeza, hoje já são muito mais numerosos essas avaliações. E eles mostraram que quando eu reproduzo cães chapa C com chapa C, a prevalência de displásicos na ninhada é muito alta. 30%. É por isso que eu não faço esse tipo de reprodução. Aí o pessoal acha que está super liberado reproduzir chapa C com chapa A. Vejam que a OFA mostra que destes casais aqui, quase 20% dos filhotes têm displasia. Então, quer dizer, isso aqui não é exatamente o ideal. Então, a gente vai pensar. Ah, então tá. Então, eu vou sempre procurar A para reproduzir com A. Vejam que quando eu reproduzo o A com A, eu ainda tenho 8% de filhotes displásicos. Então, isso daqui, apesar de diminuir a chance, eu ainda tenho uma chance que não é desprezível de filhotes displásicos. Vamos entender por que que isso acontece. Então, vamos pegar aqui o nosso primeiro caso de casal saudável. Eu estou pegando um cão saudável. E eu estou reproduzindo com outro cão saudável. Digamos que seja a reprodução de um casal, dois chapas A. Certo? Como a gente já falou há pouco, eles são A por quê? Porque além de eles terem poucas mutações, eles entraram em contato com poucos fatores ambientais ruins. O que vai acontecer neste casal, caso 1 aqui? Os filhotes vão ter, na pior das hipóteses, vão ganhar essa mutação da mãe e essa mutação do pai. Então, na pior das hipóteses, esses filhotes vão ter duas mutações. A chance deles terem displasia é baixíssima. Afinal de contas, a predisposição genética deles é muito pequena. Certo? Agora, vamos dar uma olhadinha no casal, no segundo caso de casal saudável. Vejam esse caso aqui. O casal saudável da esquerda, o cão saudável da esquerda, ele pode ser chapa A. E o cão saudável da direita. Chapa A também. Por que que os dois são chapa A? Porque eles entraram em contato com poucos fatores ambientais, estão vendo? Eles têm algumas mutações, mais do que o slide anterior. Eles têm. Aí, imaginem, se eu reproduzir esse cão A com esse outro cão A. Eu posso ter o azar de um filhote ganhar todas as quatro mutações da mãe e também as quatro mutações do pai. Tá aqui o filhote com oito mutações. Se esse filhote entrar em contato com alguns fatores ambientais ruins ainda, ele vai ter displasia. Então, o que que é isso que eu tô mostrando pra vocês desse casal saudável? Isso que eu tô mostrando pra vocês se chama predisposição genética. É o cão saudável que tem a predisposição genética. Ele nunca vai ter doença. Mas se eu juntar esse cão com predisposição com outro cão com predisposição, é aí que vai dar o problema. Certo? Então, como é que eu vou prever isso? Como é que eu vou prever que o cão saudável pode ter predisposição? A gente vai fazer o que a gente chama de análise do pedigree. Análise dos familiares. Certo? Quando eu detectar que um cão tem predisposição, eu não vou cruzar com outro que também tenha predisposição. Então, dá a seguinte forma. Vejam que eu tenho, por exemplo, aqui. Vamos imaginar que esse cãozinho da esquerda aqui, branco, e o meu branco, na minha legenda, é saudável. Ele não tem displasia, ó. Ele é chapa A ou chapa B, tá? Este cão aqui, ele é um cão que, digamos que seja o meu grande campeão. Digamos que é aquele meu padreador que eu quero reproduzir muito, eu vendo o sêmen dele, né? Ele é um cão bem lucrativo pro meu canil. Ele deixa filhotes ótimos e assim por diante, tá? Então, eu quero continuar reproduzindo esse cão. Agora, se eu olhar a família desse cão, por exemplo, eu posso ter a mãe dele sendo chapa C. Eu posso ter um avô chapa C também. E eu posso ter lá um outro avô, que alguém fez alguma coisa errada, que era chapa D. Eu digo errado, porque chapa D e E não se reproduz, certo? Então, vejam que o meu cão é saudável. Muitas vezes isso aqui vai acontecer porque há anos atrás não se cuidava tanto, né? Então, a gente pode pegar famílias desse tipo. Então, vejam que eu tô olhando os pais e os avós do meu cão preferido, do meu canil. Aí, o que eu descubro? Puxa vida, o meu cão preferido é saudável, mas tem uma família desse tipo. Vou castrar esse cão? Claro que não, pelo amor de Deus. Eu, como geneticista, eu nunca digo, eu quase nunca digo, castre um cão saudável. De jeito nenhum. Eu quero deixar... Como geneticista, eu sei que é importante que mais cães se reproduzam. E não menos, certo? Então, cão saudável com predisposição genética. Como é que eu vou trabalhar essa questão, então? Eu vou escolher bem com quem que esse cão vai ser reproduzido. Então, vamos imaginar. Peguei aqui uma fêmea, que eu sei que o raio-x coxo femoral dela também é bom. A ou B. Muita gente já para aí. Ah, beleza. Vou cruzar uma fêmea A com o meu cão que é A. Tá bom. É suficiente. Gente, vejam que se essa fêmea tiver uma família parecida, ela é uma fêmea que também tem predisposição genética. Ou seja, esse casal é um casal contraindicado. Eu não posso reproduzir o meu padreador com essa fêmea, porque eu vou ter filhotes displásicos com uma chance bem alta. Certo? Bom, vamos pegar aqui um segundo exemplo. Aqui tá o meu cão maravilhoso, meu cão preferido é a sua família. E aí eu descobri lá uma segunda fêmea. Uma fêmea normal, com os pais normais também. E os avós dela, só um deles era chapacê. O que que essa família dessa fêmea tá me contando? Que a predisposição genética dela já é bem mais baixa. Ou seja, ela já é uma fêmea melhor pra ser reproduzida com o meu macho. Agora, a situação ideal mesmo é essa daqui, ó. Se eu descubro que o meu cão tem predisposição genética porque eu fiz uma análise dos familiares, o melhor que eu posso fazer é reproduzir esse cão com uma fêmea que tenha pais e avós todos normais. Certo? Então, essa é a situação ideal. Será que isso vai garantir que a ninhada seja normal? Vocês já devem estar imaginando que não. Porque eu não olhei os irmãos dessa fêmea, eu não olhei os irmãos da mãe dela, os irmãos do pai dela, né? Ai, Fabiana, por que que tu não tá falando de olhar os irmãos dessa galera toda aqui? Gente, eu não tô falando não é porque não é importante. Seria importante. Só que acaba acontecendo que quando a gente propõe de avaliar pais e avós, eu tenho sempre o mesmo número de pais e avós. Concorda comigo que todos os cães têm dois pais e quatro avós. Quando eu penso em avaliar irmãos, o número de irmãos de cada cão é totalmente variável. E mais ainda, o número de irmãos radiografados. Então, eu posso ter uma amostra bastante viciada. Por exemplo, eu posso pegar aqui essa fêmea e dizer todos os irmãos dela são normais. Todos os irmãos quantos? Ela já teve só cinco irmãos e dois foram radiografados. Então, eu sei que aqueles dois são normais. Então, acaba que os dados de irmãos, eles me trariam muita riqueza se eu tivesse todos os irmãos radiografados. Como eu não tenho, porque não são todos que vão ser reprodutores, acaba que esse dado não contribui tanto pra gente. Certo? Então, e também uma segunda coisa. Já é difícil eu conseguir os dados dos pais e dos avós. Os pais eu tenho que conseguir, né? Afinal de contas, são os pais do meu cão. Os avós nem sempre é tão simples, né? Então, se eu propuser pra vocês ainda sair catando raio-x de irmãos dessa galera aí, vocês vão esquecer a Fabiana e não quero mais trabalhar com ela. Então, por isso eu trago aqui uma coisa que é mais... É mais pé no chão. É mais possível de ser feito. Certo? Então, ó. Se os cães raio-x fossem reproduzidos, a ofa não sugere que sejam. Mas eu sei que no Brasil esta é a prática, né? E pra mudar uma prática estabelecida é uma coisa que leva anos. Então, se um cão chapacê é reproduzido, todo mundo reproduz com um animal chapá e acha que tá tranquilo. Não deve ficar tranquilo. Eu preciso olhar os ancestrais desse cão chaparrá. Mais ainda. É importante que eu olhe os ancestrais desse cão pra fazer a reprodução com o meu cão chapacê. Tá? O ideal, gente, é que um cão chapacê seja reproduzido, mesmo nessa situação que eu tô mostrando pra vocês, só quando ele for um cão espetacular em outros quesitos. Porque daí tá valendo a pena. Certo? Agora, pensem nesta prática de reproduzir cães chapacê. Ela não é a prática ideal. Certo? E aqui, a própria ofa mostra, né? O quanto é importante avaliar pais e avós. E também avaliar irmãos. Só que eu não trago a avaliação de irmãos aqui, porque no Brasil a gente não tem esses dados. Certo? A ofa mostra que um cão chapabê, ele pode ser um... Ele vai ser um reprodutor melhor, às vezes, do que um cão chapá A. Veja, se ele tiver menos parentes doentes. Então, olha como é importante a avaliação dos parentes. Certo? Então, quando eu falei de displasia coxo-femoral, eu me esqueci de colocar a prevalência no Stafibur. Tá? Ela é uma prevalência, segundo a ofa, de mais ou menos 16%, se não me engano, 15, 16% dos cães. Pelos dados da ofa. Prevalência no Brasil a gente não tem. Mas, em geral, as prevalências no Brasil são sempre mais altas. Então, pra vocês terem uma ideia, que é uma doença importante pro Stafibur. Tá? É importante que se trabalhe dessa forma que eu trouxe pra vocês. E não só radiografando pai e mãe e achando que já tá liberado. Tá? Meu segundo exemplo de segunda doença multifatorial importante no Stafibur é a displasia de cotovelo. Também uma doença ortopédica. Tudo muito parecido, né? A prevalência é um pouquinho mais alta. E o que eu vejo? Eu vejo que criador tem mais prática de fazer raio-x coxo-femoral do que raio-x de cotovelo. Mas vejam, no Stafibur, o cotovelo, a displasia de cotovelo é até mais importante. Então, comecem a pensar. Quem não faz o raio-x, fazer raio-x de cotovelo também. Tudo igual aqui a displasia que eu já falei, né? A coxo-femoral. Aqui também, a gente só tem graus diferentes. 0, 1, 2 e 3, né? Então, 0 e 1, a princípio, eu poderia reproduzir. 2 e 3, eu nunca poderia reproduzir. Pelo mesmo motivo que nós já conversamos. Aqui vai o mesmo conceito. Eu não vou repetir. Será que sempre eu posso reproduzir cães saudáveis? Depende. Aqui estão os dados da OFA mostrando também que quando eu reproduzo cães 0 e 0, que seria o cotovelo perfeito, eu ainda tenho filhotes displásicos. Então, vejam como é importante a gente fazer esse tipo de raciocínio, né? E aqui, o mesmo raciocínio. Como é que eu vou ir além? Como é que eu vou fazer mais? Não é só radiografar o meu padreador e a minha matriz e se eles forem chapa 0, está liberado para reproduzir. Eu tenho que, sim, fazer toda aquela análise. Este não é um cruzamento ideal porque as duas famílias estão me mostrando que o meu casal tem predisposição genética. Este é um cruzamento melhor porque este cão aqui tem um parente que é mais longe que teve displasia. Agora, o ideal mesmo seria se eu quero reproduzir esse cão aqui que tem predisposição genética que eu encontre uma fêmea que tenha esse tipo de família. Certo? Então, eu passei rapidinho a coisa da displasia de cotovelo porque é tudo igual. É claro que para um ortopedista não é igual mas para um geneticista é. A maneira de cuidar casais é a mesma. Então, o melhoramento genético para qualquer doença multifatorial tem que ocorrer no mínimo baseado nesses métodos. Porque mínimo? Tem mais coisa para fazer? Tem mais coisa. Mas eu não trago essas coisas além porque são coisas que eu acho que ainda estão muito longe da nossa realidade. Quando a gente olha países desenvolvidos tem coisas bem interessantes e muito efetivas sendo feitas mas que não passam por testes genéticos. Certo? Para a gente finalizar essa parte de doenças multifatoriais que era a primeira parte da nossa palestra eu queria falar para vocês que isso que eu falei sobre doenças multifatoriais é importante para a gente escolher casais. para a gente escolher a dupla. Eu não estou em momento nenhum sugerindo para vocês que vocês retirem do plantel um animal saudável porque ele tem pré-disposição. De jeito nenhum. Mas sim cuidar com quem que ele vai ser reproduzido. Certo? Justamente pelo que eu falei. Manter o maior número possível de reprodutores é essencial para a preservação da raça. E a sinofilia tradicionalmente já retira da reprodução muitos cães devido a padrões erradas a características erradas que diferem dos padrões. Certo? Então eu não quero como geneticista colocar mais coisa ainda para vocês retirarem. Eu quero que vocês cuidem os casais. Tá? E a segunda coisa muito importante pessoal e de ordem muito prática aqui é a aplicação disso tudo que a gente conversou para o contrato de compra e venda de vocês. Muitos criadores que eu assessoro vocês sabem que eu acabo assessorando até nessa cláusula do contrato. Porque é muito comum que eu sugira uma modificação dessa cláusula do contrato. O criador está muito habituado a vender o filhote com o contrato de compra e venda que ofereça garantia para desplazer a corfimural porque esse criador radiografou os seus cães. Pessoal, não façam isso. É conceitualmente errado porque não existe como garantir. Mesmo utilizando tudo isso que a gente falou ainda vai acontecer lá numa chance de 1, 2% de ter um filhote com desplasia. Certo? Por que isso acontece? Porque nem sempre eu consigo detectar predisposição genética e porque eu também não tenho controle do que vai ser o ambiente que esse cão vai crescer. Então, como é que eu vou garantir para o comprador? Muito pelo contrário. Sabe como é que a cláusula que eu sugiro e que eu acabo modificando dos meus clientes? Ela fica mais ou menos assim. Este canil trabalha da melhor maneira, da maneira mais adequada para diminuir a chance de filhotes nascerem com desplazer. Filhotes desenvolverem desplazer a corfimural. No entanto, esta é uma doença característica da raça e não existe como garantir que ela não aconteça. Certo? E aí, depois, ainda vem ainda um texto falando dos cuidados que o doutor tem que ter com o ambiente. Então, essa é a maneira correta de se trabalhar com garantia. Já assessorei, inclusive, processos judiciais. Onde, com essa minha explicação laudada, o criador acabou ganhando. Certo? Então, ganhando o processo. Então, não façam, não coloquem essa garantia porque vocês vão acabar perdendo filhotes porque, em geral, a garantia é isso, né? Eu dou um novo filhote ou eu devolvo o dinheiro e vocês vão acabar tendo que ter essa perda em alguns casos. Certo? Então, a gente vai agora para a segunda classe de doenças. Eduardo, quer passar alguma pergunta aí ou eu sigo? Na verdade, assim, até esse termo que você usou no contrato, você colocou assim, doenças características da raça. Isso não pode de alguma forma, eu não sei aí se a questão é genética, é mais a questão de... como é que dizer? dar a entender de que essa raça é uma raça doente ou uma raça que... Eu não sei como é que eu vou conseguir explicar isso, mas é... Eu acho que aí depende de uma conversa entre criador e comprador e de uma sugestão para esse comprador se informar porque todas as raças têm doenças características dessas raças, todas. Não existe exceção. Não, eu sei, mas aí voltamos àquele assunto lá do início, lá do documentário da BBC, entendeu? Quer dizer que... Porque eu lembro do documentário, já faz tanto tempo assim, meu Deus do céu. E ele fala que... Eu acho que em algum momento lá ele menciona que as raças são doentes, alguma coisa assim, né? E todas... E eu acho que eles pegam bem forte no Bulldog inglês e no... Sim, sim. Cavalieira, eu acho, lá naquela... Então, assim, eles entram nessa de que os criadores meio que deixam isso, é normal. E não é normal, né? Não, não é normal. Mas é que a questão é assim, ó. Uma coisa é o que esse documentário sugeriu, que é dizer assim, ó, todo cavalier é doente. Isso não é verdade. Todo Bulldog é doente. Isso não é verdade também, né? Por mais que sejam raças que efetivamente têm uma prevalência altíssima de muitas doenças, é verdade isso? Essas duas raças, né? A gente não tá dizendo que é uma doença característica da raça, todo cão vai ser doente. Só que é uma doença que tem alta prevalência naquela raça. É característica isso da raça. O canil está trabalhando pra diminuir isso. Mas ela é... É uma coisa que é ancestral, né? Então não tem como eu acabar de uma hora pra outra. É nesse sentido que eu quero dizer. Entendi. Eu posso dizer, assim, que são... Vou trazer a pergunta da Marcela aqui, ó. Ela pode dizer assim, poderíamos utilizar essa cláusula também para casos de sana demodéssica barra juvenil, quer dizer, ou despasia de cotovelo, desde que você faça o controle. Claro. Claro. Eu acho que não dá pra dizer assim, ah, é comum da raça e azar o azar. mas eu tenho que ter do meu lado os laudos dos pais, enfim, dos lados que eu consigo controlar, né? Perfeito. Isso aí. É exatamente isso. Se vocês estão trabalhando dessa forma, coloquem essa cláusula. Agora, se vocês não estão trabalhando dessa forma, se vier o processo, vocês vão perder, porque o processo vai pedir os laudos. Né? Então, claro, a minha sugestão dessa cláusula é, no momento que vocês estiverem trabalhando dessa forma. Certo? É. Aí, Marcela, podemos dizer que é uma predisposição à displasia no contrato. Eu acho que predisposição à displasia, eu acho que é meio... Né? Eu acho melhor falar que é característica da raça, porque predisposição, eu acho que dá a entender que todos os cães têm, mas, assim, é uma questão de linguagem, né? Sim, é, mas aí o advogado é que vai ter que cuidar da linguagem, né? De como botar essa outra questão. Uma outra, uma outra, um outro item também, até lembrando um pouco da palestra do Daniel, é, que, assim, um cão com displasia, quer dizer, sem displasia, né? Ou o grau A, ou o cotovelo zero, os outros fatores, eles não influem para o desenvolvimento, né? quer dizer, um cão que não tem problema, é um grau... O cão que não é displasia, vamos dizer assim, o grau A, né? E um... Ele não vai desenvolver, ele não vai evoluir para um agravamento de displasia mesmo, porque aqueles outros fatores da bolinha... e anão... Exato, exato. Acredito eu que, claro, eu posso ter uma exceção ou outra, por exemplo, um cão que é atropelado, a gente está falando de um trauma grave, aí a coisa é diferente, né? Mas a gente não está falando desses microtraumas de piso escorregadio, que são microtraumas diários, né? E que só vão agravar o problema se o cão já tiver... Tiver um B, um B para frente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, mas não quer dizer que aqueles genéticos, as bolinhas vermelhas lá... Não estejam lá. Estejam lá. Entendeu? Então, essa é uma questão importante, né? Porque, tá bom, ele é A, não vai desenvolver nada, mas não quer dizer que as outras bolinhas não estão lá. Outra questão é, assim, eu sei que eu... Se eu começasse a fazer pergunta aqui, pessoal, vocês também vão, podem ir fazendo as perguntas que vocês tiverem aí, eu vou botando em tela. Mas, o que que tá sendo feito com relação... Tá sendo feito... O que que tá sendo feito pra tentar identificar esses fatores genéticos, né? Claro que aí existem vários, eles provavelmente atuando nessa... Existe algum avanço em alguma doença que tá sendo mais promissor ou ainda não se sabe? Quer dizer, que você tá tendo estudos sobre... Tem muita pesquisa, tem muita pesquisa em relação à genética da displasia coxa femoral e eu vou te dizer que, assim, ó, nos últimos três anos o pessoal meio que em nível mundial parece que eles deram, assim, uma... Perderam um pouco o interesse. Porque, com as pesquisas que estavam aparecendo nos últimos... Na década de... A partir de 2008 até 2015, mais ou menos, muitos artigos foram publicados falando... Estudando algumas raças, né? Como o pastor alemão, como o labrador, são as raças mais estudadas, mas as outras também, e procurando quais são os genes afetados para desenvolver displasia, né? E o que que esses artigos começaram a perceber? Eu vou dizer pra vocês que deve ter mais ou menos uns 20 artigos nesse sentido, tá? Em diferentes populações do mundo. O que que eles começaram a perceber? Que pra cada raça, a gente tem genes diferentes sendo afetados. E que vai ser assim, ó, pelo menos uns 20, 30 genes diferentes pro pastor alemão, uns 20, 30 outros genes pro labrador, uns 20, 30 outros genes pro Bernays. Então, pra... Se eu fosse montar um teste genético, teria que ser um teste genético diferente pra cada raça. certo? E o que eu acho que ainda fez essa questão do teste genético comercial dar uma parada é que se percebeu que isso não... Que os genes afetados não são só características de raças, mas pior, eles são características de populações. Ou seja, o labrador, sei lá, o labrador inglês... Europeu. É. Mas eu até vou mais... Vou ser mais específica. Porque se eu pegar o labrador em inglês, ele tem alguns genes afetados pra desplazer coxo femoral que já são diferentes do labrador da Itália. Poxa vida! Aí, se tu vai ter essa diferença de população em população, acaba acontecendo que inviabiliza a gente ter um teste genético comercial. Nossa, mas nós mexemos nos cães tanto assim que quer dizer que geneticamente eles estão quase como espécies diferentes entre eles? É. Bem menos do que espécies, mas é isso aí mesmo. A gente tem características populacionais de cada região. E aí, o que acontece na prática, vou tentar explicar assim bem rapidamente, é que pra montar um teste genético comercial, isso ficaria tão complexo e tão caro porque daí eu teria que ter um teste diferente pra cada população daquela raça e um teste diferente pra cada população de outra raça que o que acabaria acontecendo é que ia ficar inviável economicamente e ainda por cima eu pergunto pra ti, Eduardo, pra quem tá me ouvindo, esse teste genético ele serviria pra quê? Será que ele serviria pra diagnosticar a displasia? Aí só o resultado que... Eu ia estar olhando só a genética. Eu não ia estar vendo se aquilo realmente ocasionou a displasia porque a displasia também tem um ambiente. Tá vendo que seria toda uma complicação pra montar pra ter uma resposta que não é uma resposta de diagnóstico. É, mas aí eu acho que daqui a pouco a TI aqui, aí vai cair essa pelota com o nosso lado aqui pra resolver essas questões com muito dado, muita coisa, muita... O que eu acho que tem que a gente finalizar esse assunto pra resumir é que a questão do teste genético pra doenças multifatoriais é uma coisa que ainda tá tão distante da nossa realidade brasileira e, enfim, até da realidade mundial que a gente tem que pensar em outras metodologias. A gente não pode ficar sonhando com teste genético pra isso. O pessoal já tá... Já tá aqui, o Rafael, que tá com umas novas perguntas aqui. Doutora Favina, quanto mais aberto o cruzamento de indivíduos... Não sei se a gente vai chegar a falar sobre isso depois, mas, enfim, segue a pergunta aqui. quanto mais aberto o cruzamento... A resposta é sim, mas a gente vai chegar nesse ponto. Então tá bom. Então tá aí, Rafa. Vamos lá, da Monique. Monique Reis, o fechamento de sangue aumenta a probabilidade... É a pergunta inversa. É a pergunta inversa. O fechamento de sangue aumenta a probabilidade de doenças genéticas e deformidades? Sim. Então, podemos seguir, pessoal. Mais alguma pergunta? Só fazer... Oi? Desculpa, Favina. Eu não falei de consanguinidade ainda, porque a gente vai ter consanguinidade sendo importante muito mais para essa classe de doenças que eu vou falar agora. A consanguinidade, ela não é tão importante assim para o risco da consanguinidade, né, para as doenças multifatoriais. Então, eu coloquei a consanguinidade no finalzinho da palestra. Vamos lá? Vamos lá. Então tá. A tela tá compactada. Ótimo. Então, vamos lá. A gente vai agora para o segundo tipo de doenças genéticas, que são as doenças monogênicas. Provavelmente, vocês já ouviram falar no termo recessivas, que é um tipo de doença monogênica, na verdade, o tipo mais importante. Tá? Então, vamos lá. Vamos definir o que significa isso. Tá? Significa que monogênica. Significa que é o único gene que é afetado. Ou seja, são doenças infinitamente mais simples de detectar geneticamente falando. Não tem nenhum fator ambiental envolvido. E, obviamente, se é um único gene afetado, para quase todas existem testes genéticos. Aí, eu já coloco uma primeira pergunta que a Marcela me mandou com antecedência. Se existem doenças genéticas que não são detectáveis por exames, além da alopecia por diluição da cor na raça? Existem várias. Como eu já falei, nenhuma doença multifatorial tem teste genético. E as doenças monogênicas, as mais raras, ainda não tem. Mas as que interessam para nós no Stapbull, tem. Tá? Então, vamos pensar sobre conceitos que quase todo mundo tem com relação a doenças genéticas. Que as doenças genéticas acontecem sempre no recém-nascido ou nos primeiros meses de vida. Isso tá errado. É bem importante a gente se dar conta disso, porque muitos criadores que, na verdade, convivem com o filhote por o quê? Por aquele período de 60 dias. Né? Eles pensam assim, vendi o filhote saudável, ele não tem nenhuma doença genética com certeza. Infelizmente, não é verdade, gente. As doenças mais comuns, elas começam a se manifestar mais tarde. Tá? Então, vamos tirar esse conceito e botar ele no lixo. Tá? Outro conceito errado é que doenças genéticas são somente aquelas que existem na família. Ou seja, que tem lá um avô que teve, às vezes, pula a geração e acontece novamente do filhote. Não é verdade. As mais comuns desse tipo de doença monogênica são as recessivas. As recessivas, elas vão vir de geração em geração escondidinhas, ninguém tá manifestando, ninguém tá mostrando que tem aquele problema, até que a gente, que acontece um cruzamento azarado, digamos assim, e nasce um filhote doente. Tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante, porque muita gente pensa assim, ó, eu estudei tanto essa linha de sangue, eu sei que nenhum desses cães tem doença alguma. Eu conheço cada um dos criadores e eu tenho garantia que todos os cães são saudáveis, então essa linha de sangue é toda saudável. É toda saudável externamente. A gente não sabe o que esses cães carregam de coisas escondidas. Certo? Então, as doenças recessivas elas ficam sempre escondidas. Que doenças nós estamos falando? Três exemplos aqui principalmente, na verdade, principalmente esses dois exemplos aqui. A doença que vocês já conheceram pela sigla L2HGA, que é uma doença que tem um nome horroroso, né? A acidúria hidroxiglutárica L2, é uma doença metabólica, e a catarata hereditária que é uma doença oftalmológica. Então, a gente tem aqui o gene que a gente testa para essa doença e o HC que a gente testa para a catarata hereditária. Doenças raras, vejam, são doenças muito raras. Acontece em menos de 1% no Staff Bull. Estou falando do Staff Bull. E aqui, eu trouxe essa terceira doença aqui, que é uma doença que não é comum no Staff Bull, mas eu só trouxe porque tem alguns laboratórios que oferecem o kit para testar das três doenças. Gente, a não ser que valha muito a pena financeiramente falando, não precisam testar essa terceira doença, tá? Porque ela é uma doença que o teste vai me dizer quem é que tem risco, não quem é que vai ter a doença, tá? Vamos falar melhor disso. Então, olha só, essa doença que vocês testam pelo gene, né, L2HGA, que é a acidúria hidroxiglutárica L2. O problema desse cão é que ele não produz uma enzima que quebra uma substância, que tem que ser quebrada no organismo, para o organismo poder excretar. Essa substância é chamada ácido glutárico, L2 ácido glutárico, por isso o nome da doença, tá? Então, se o cão não tem essa enzima que deveria quebrar essa substância, essa substância, ao longo do crescimento, ela vai se acumulando no organismo e ela acaba sendo tóxica para alguns tecidos, principalmente para o sistema nervoso central, tá? O que vai acontecer? célula do sistema nervoso central do cérebro vão começar a morrer desse cão. E os sinais clínicos, vejam, eles não aparecem antes dos seis meses. Isso significa que esse filhote vai sair do canil lindo, aparentemente saudável, certo? E que ele pode, sim, começar a ter os sinais clínicos lá na casa do doutor e nem por isso a doença deixou de ser genética, tá? Então, a partir dos seis meses começam os sinais clínicos, tem relatos de cães que parecem saudáveis até cinco, seis anos de idade e aí que vai começar. Então, tem uma grande variação nesse início do problema. E o que esse cão tem, afinal de contas? Ele manifesta ataxia, ataxia, para quem não sabe, é uma falta de coordenação motora para caminhar, o cão começa a ter uma marcha, uma caminhada esquisita, ele começa a ter convulsões, então, muita gente suspeita que ele é epilético, mas ele não tem epilepsia, ele tem convulsões por causa dessa substância no cérebro, ele começa a ter comportamentos diferentes e ele começa a ter rigidez muscular quando ele faz exercício, então ele fica todo duro, né? Quando ele faz exercício físico, quando ele está brincando, fica muito excitado, certo? Então, esses são os sinais para a gente suspeitar que esse cão tem essa doença, mas só o médico veterinário vai conseguir diagnosticar, outra doença, a catarata hereditária, muito mais rápida da gente falar, né? Porque todo mundo sabe o que é catarata, mas vejam, os primeiros sinais de eu começar a ver a opacidade no olho não vão acontecer no filhotinho, né? Ele, o filhote vai ter meses de idade, às vezes até três anos de idade, e aí vai começar a catarata, tá? O curso clínico dessa catarata é rápido e leva rapidamente a cegueira completa, tá? E aqui a mielopatia degenerativa, que alguns kits de laboratórios testam no pacotão, no pacote para a Staff Bull, porque essa é uma das primeiras doenças a ter teste genético, ela ficou famosa, ela, quase todas as raças já tiveram, pelo menos um caso que teve mielopatia degenerativa descrito no mundo, né? Ela é uma doença frequente em algumas raças, como no Benesse, como no Pastor Alemão, mas ela é rara na maioria das raças. O que acontece é que a gente tem morte de células nervosas que enervam a musculatura do quadril e das pernas. E aí, o que acaba acontecendo é que esse cão começa a perder força nas pernas, ele para de caminhar, né? A partir dos cinco anos. Mas tem cães que com dez anos ainda estão caminhando. Então, quer dizer, é uma doença tardia, né? Só que quando ela começa, o cão perde o movimento de todo o resto da musculatura em seis meses a um ano. Então, ele precisa passar por antonásia, porque ele acaba sofrendo muito, tá? Então, este teste genético, ele mostra só risco. Então, quer dizer, quando eu tiver o teste positivo, digamos assim, eu sei que aquele cão tem risco de ter. Só que no Staff Bull, a gente não sabe o quanto de risco. Então, ele não é um teste que é estudado no Staff Bull. Então, se não for muita vantagem fazer nesse pacote, não façam, não gastem com esse teste. As outras duas doenças anteriores são bem mais estudadas e descritas no Staff Bull. Certo? Vamos entender, então, o que que essa doença L2HGA e o que que essa doença vai ter lugar. Diga. Fabiana, é só um... Se puder voltar ali o slide ali, eu agradeço ali só para uma perguntinha com relação a essa doença em especial. É assim, a partir dos 5 anos, quer dizer, de repente, tem que começar a investigar o motivo de morte de alguns dos animais que o criador vendeu também, né? É. Não tem mais contato com aquele filhote que vendeu, né? Ele... Porque é... É muito difícil, né? A gente sabe que é uma coisa que é complexa de fazer, só que no momento que a gente conseguisse saber como é que estão os cães que a gente vendeu, a gente ia ganhar muito para a criação. Então, quer dizer, são doenças que acontecem lá no meio para o fim. Então, já não tem contato com o criador, o criador também já normalmente não tem o interesse, né? Porque passou tanto tempo, a vida seguiu, né? coisa... E você pega um veterinário que às vezes também não tem o conhecimento ou não... Pega um... Porque são doenças que têm diagnósticos diferenciais ou se confundem com outras, né? Perfeito. E não é reportado no sentido de... Porque se não foi feito um teste genético, não vai bater lá no laboratório para dizer o... Você não está controlando isso, né? Essa é uma das coisas que pode ser baixa mais porque não há controle do que propriamente baixa porque não está acontecendo, né? Exatamente. Concordo contigo. Né? E realmente, falta dado para a gente ter uma certeza da situação. Concordo totalmente. Tá? Então, vamos falar, então, desse tipo de doença. O que é a doença monogênica? O animal, para ter a doença, ele tem que ter a mutação. Tá? Então, é simples. Tem a mutação, ou não tem? E a mutação é um único gene, não tem nenhum fator ambiental envolvido. Então, vamos pensar naquela piscina de bolinhas. Tá aqui. Ele tem a mutação ou não tem? Olha só como é mais simples. Não é todo aquele conjunto de fatores. É eu pensar, tem ou não tem? Tá? E para eu chamar a doença de recessiva, é porque o cão doente tem essa mutação em duplicata. Como assim em duplicata? Ele ganhou a mutação do pai e ele ganhou a mesma mutação da mãe. Certo? Então, este aqui é o cão doente. Os outros dois tipos de cães, aqui, esse da esquerda, ele ganhou o gene normal do pai e ele ganhou o gene normal da mãe. É claro que ele não tem a doença. E o do meio? O do meio é aquele cão que ganhou o gene normal do pai, por exemplo, mas da mãe ele ganhou o gene mutado. Vejam, é isso que característica a doença recessiva. Mesmo o cão, que a gente chama de portador da mutação, ele nunca vai desenvolver a doença. Isso é a doença recessiva. Mas vejam que eu estou procurando uma única mutação, em um gene só. Certo? Então, vamos lá para a nossa legenda. O meu cãozinho afetado é aquele que tem a mutação em duplicata, é o meu vermelhinho. O meu cãozinho lá saudável não tem nenhuma das duas, nem a mutação paterna, nem a materna. E este daqui é o meu portador, vai ser o meu cãozinho dividido no meio. Certo? Então, essa é a nossa legendinha agora. Quando é que o animal vai ter a doença? Ele tem a mutação em duplicata para ter a doença. Ele vai ter a doença quando ele receber a mutação do pai e da mãe. Vejam que pai e mãe podem ser saudáveis, mas se eles forem ambos portadores, vai nascer algum filhote doente. Na verdade, a chance disso é 25%. Gente, se a gente fala 25% para um nascimento, a gente pode até pensar que é uma chance baixa, mas nós estamos falando de ninhadas. Então, quando eu digo 25% de uma ninhada, é quase impossível todos nascerem saudáveis. Muita sorte. Certo? Então, a erradicação desse tipo de doença é muito mais simples e muito mais rápida. Depende de eu detectar o animal que tem a mutação. Certo? Se eu não cruzar dois portadores, nunca vai nascer um animal doente. Olha só esse meu esqueminha aqui. Aqui está o primeiro exemplo de casal. Normal, sem nenhuma mutação, cruzando com normal, sem nenhuma mutação. Nenhum filhote, nem com a mutação, nem doente. Aqui eu tenho um normal cruzando com o portador. Da minha ninhada, todos nascerão saudáveis, porém, metade portador. Esses dois cruzamentos aqui são os cruzamentos indicados. Certo? Quando eu tenho um portador, eu preciso cuidar para não cruzar ele com outro portador. Porque aí eu tenho uma chance de 1 em 4, ou seja, 25% de filhote nascer com a doença. E é claro que o cão doente não deve ser reproduzido. Certo? Então, aqui, eu reproduzindo um cão doente com o portador. Eu vou ter filhotes doentes. Aqui, se eu reproduzir dois doentes, o que é raríssimo, todos os filhotes vão ser doentes. Certo? Então, novamente, eu estou dizendo para vocês cuidar com os casais. E aí, vem a pergunta. E aí, eu vou voltar no que o Eduardo falou há pouco. Como é que eu vou detectar um portador? Primeira coisa, é eu ter o diagnóstico correto. Então, eu levei o meu animal no veterinário, e o meu veterinário diagnosticou aquilo como catarata hereditária. Opa! Catarata hereditária é uma doença recessiva. Então, o que acontece? A primeira maneira de eu detectar o portador é no momento que eu tenho o diagnóstico de um cão doente, e esse filho, esse filhote é de animais saudáveis, um doente, filho de saudáveis, esses dois saudáveis sempre são portadores da mutação. Então, vejam, se eu fizesse o que o Eduardo falou, que é acompanhar o meu filhote, que foi para a casa dos tutores, e esses tutores me disseram, ó, o cachorro foi diagnosticado com catarata hereditária. Eu já saberia que os dois cães que eu cruzei são portadores. Eu nem precisaria de teste genético, certo? Agora, se eu não acompanho o filhote na fase adulta, eu não tenho como usar essa ferramenta. Eu só vou poder, então, usar a segunda ferramenta, que são os testes genéticos, tá? Então, aqui vem uma pergunta que a Marcela me mandou. Compensa o risco de cruzar cães carrier? O carrier é o portador, é o termo em inglês para portador. Mesmo com cães carrier, bom, antes de mais nada, o carrier, o portador, ele só deve ser reproduzido com cães carrier. Eu não posso reproduzir dois carrier, porque aí eu estou, eu estou, sabidamente, eu estou de propósito, provocando uma chance de 25% de genação filhote doente. Então, o cão carrier, sempre só pode ser reproduzido com clear. Portador, com o normal, tá? Então, é esse tipo aqui de cruzamento que eu vou precisar fazer. Então, se compensa ou se não compensa? É isso que a Marcela perguntou. Bom, depende. Depende do cão. Se esse meu cão portador é meia boca, se ele tem alguma falta de angulação, se ele tem algum problema de comportamento, se ele tem alguma outra doença, por exemplo, não, não compensa. Eu devo castrar esse cão. Agora, se esse for o meu grande campeão, fisicamente perfeito, o comportamento dele é maravilhoso, tem uma genética que eu quero deixar pra frente, eu quero que passe essa genética pros filhotes, aí, na verdade, eu estou pegando apenas uma falta desse cão, que é ele ser portador. Então, sim, eu vou reproduzir ele com um cão normal. Só que vejam, eu não vou vender esses filhotes de qualquer jeito, né? Primeiro, que pra eu vender esses filhotes, eu tenho que testar geneticamente esse cão também, pra saber se esses filhotes são normais ou são portadores. E os filhotes portadores, eles têm que cuidadosamente ser colocados no mercado. Então, com o laudo, atenção, esse filhote é portador, se ele for reproduzir, ele vai ter que cuidar. Ou ser vendido castrado. Pergunta. Quanto tempo demora um teste genético pra ser feito e ter o resultado? Em média, obviamente, né? Isso depende muito do laboratório, tá? E do correio, né? Mas, se você mandar material assim que o filhote nasce, dentro dos 60 dias que você tem pra vender, ou pra entregar o filhote, você consegue ter o laudo. Eu vou ter laudos, eu vou ter laboratórios que vão te dar o prazo de 48 horas depois que o material chega lá. Agora, se eu mandei pelo correio comum, talvez esse material se perca nesses dois meses, né? Então, o pessoal tá usando muito... Se chegar... Tá usando muito já de log, outras transportadoras, porque o correio tá um caos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Então, tem laboratórios que dão prazo de 48 horas, tem laboratórios que dão prazo de dois meses. Então, isso depende. Eu sempre digo assim, ó, nesse caso aqui, o filhote nasceu já testa, porque não tem idade mínima. A gente tá olhando o material genético dele, né? Então, nasceu já testa. É que às vezes o criador fica esperando, porque é filhote, filhotinho, né? Não tem problema. Não, mas a questão é que ele pode não sobreviver, esperar uma semana pra fazer, mas enfim. Ah, entendi, entendi. É, nesse caso, pro criador não perder o dinheiro do teste, sim, sim. É, exato. Enfim, quanto mais cedo, maior a chance. Melhor. Tá? Então, aqui tá a segunda maneira de detectar um portador, que é o teste genético. O teste genético vai me dizer exatamente quem é normal, quem é portador, e quem, por acaso, é afetado. Tá? Aqui vejam, que pra essa primeira doença, a porcentagem de portadores, dependendo da população de Staph Bull, chega a ser mais de 10%. Então, eu diria que esta doença é a doença mais importante de ser testada por vocês. Né? As outras duas não têm dado. A gente não sabe qual é a prevalência de portadores. Né? Então, essas duas doenças são as doenças prioritárias. E se eu quiser escolher uma só, eu vou escolher a primeira. Certo? Então, ó. Fiz o teste genético, ou, enfim, não fiz o teste genético. O que que, o que que me aumenta a chance de acontecer esse tipo de doença? E aí, vamos pra pergunta que vocês fizeram há pouco. Cruzamento entre animais de famílias diferentes, a chance da fêmea ter a mutação L2HGA. e o macho, que é de outra família, de outra linha de sangue, ter a mesma mutação, a chance é baixíssima. Então, se eu fizer esse tipo de cruzamento, eu já estou diminuindo a chance. Certo? Agora, se eu cruzar meio irmão com meio irmão, se eu cruzar pai com filho, se eu cruzar irmãos completos, ou se eu fizer cruzamento com sanguíneo, de uma maneira geral, eu estou fazendo dentro de uma mesma família. Eu estou aumentando a chance dos dois animais serem portadores. Então, a consanguinidade aumenta muito a chance de nascimento de filhotes com essas doenças recessivas. Quando eu digo que aumenta muito, e aí está um grande mal-entendido, tá? Tem muita gente que entende que o geneticista está falando que a consanguinidade causa doença recessiva. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essas doenças são raríssimas de acontecer. Acontece em 1% dos filhotes. Quando eu fizer a consanguinidade, vai passar para 5%, para 10%, para 15%. Aumentou muito a chance. Não estou falando que causa sempre. Certo? Então, ó, qualquer tipo de consanguinidade causa doença? Causa não, desculpa. Qualquer tipo de consanguinidade aumenta muito a chance? Não. Depende do grau de proximidade do pai e da mãe. Então, é vital fazer o que a gente chama de teste de ninhada. O que é o teste de ninhada? O teste de ninhada é a gente prever a consanguinidade da ninhada futura. Então, não é só eu olhar o coeficiente de consanguinidade do pai ou da mãe. Eu tenho uma possibilidade de fazer o teste para saber se eu juntar esse pai com essa mãe, qual vai ser a consanguinidade da ninhada futura. É isso que é o teste de ninhada. Tá? Então, quer dizer, a gente vai calcular o COI. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar do COI. É a sigla de coeficiente de consanguinidade, né? Vem do inglês. E a maneira de calcular esse COI é a mesma no mundo inteiro. Existem muitos programas, existem muitos softwares, existem sites que já têm essa forma de calcular. O sistema do Eduardo já faz esse cálculo, se a gente cadastra o pedigree ali. Então, tem muitos outros sites que fazem também esse cálculo. Na verdade, o difícil não é o cálculo. Eu posso entrar em várias ferramentas que ele vai fazer para mim. O difícil é eu saber o que significa. É isso que... Não difícil, mas é isso que é importante da gente conhecer. Então, só para vocês terem uma ideia de alguns exemplos de COI. Se eu cruzar dois irmãos completos e em várias gerações para trás não tiver nenhum cruzamento consanguíneo, o COI desses dois irmãos... dessa linhada vai ser de mais ou menos 25%. Tá? Mas eu estou falando de casos que não tenha nenhum cruzamento consanguíneo para trás. Tá? Pais e filhos a mesma coisa. E aí que eu não entendo por que que tanta gente acha que cruzar irmão com irmão é perigo, cruzar pais com filhos não é perigo. É exatamente o mesmo risco. Numericamente é a mesma coisa. Certo? Se eu cruzar primos em segundo grau, olha aqui, já é bem mais baixo. Tá? E o que eu coloquei aqui? Como é que pode um COI dar 45% se eu cruzando irmão com irmão é 25? Esse COI aqui dá 45% dessa linhada futura quando geração atrás de geração foi feita com sanguinidade, porque o COI ele é, digamos assim, cumulativo. Certo? Então, o que significa esses COIs assim? Quanto maior o COI, maior o risco de doença recessiva, que era rara se eu não estivesse fazendo cruzamento com sanguíneo, mas agora está sendo, tem um risco diretamente relacionado com o valor do COI. Altos COIs diminuem sucesso reprodutivo. Eu estou dizendo que o tamanho da ninhada diminui, eu estou dizendo que a qualidade do esperma diminui, certo? Isso está comprovado para muitas raças já. Doenças ligadas ao sistema imunológico, como alergias, como a sarna demodéssica, aumentam a chance em animais com altos COI. A expectativa de vida diminui em animais com altos COI e aumenta a chance de câncer. Ou seja, isso aqui é dado científico, gente, que está comprovado que animais com altos COI têm risco de tudo isso aqui, não só de mais doenças recessivas. Certo? Então, ó, com relação às doenças que a gente falou há pouco, né, aquela doença metabólica e a catarata, o COI vai me dizer o risco daquela doença acontecer. Tá? Então, ó, se eu estou falando de um COI de 25%, daquela ninhada futura, o risco de ter alguma doença recessiva, existem várias, eu só falei de duas, é de 25%. Não tem como a gente prever qual que vai acontecer, mas o mais provável que aconteça, as doenças que acontecem na raça. Então, qual é o limite, Fabiana? Isso é uma coisa bem subjetiva e esse limite aqui é o limite que é tirado de animais de produção. Ah, então, é o mesmo limite que a gente usa aqui para cães. O limite é 10%. mas, pessoal, não é 10% olhando só três gerações do pedigree em papel ali, não, é 10% calculando usando no mínimo cinco gerações e, na verdade, o ideal é que se utilize dez ou mais. Só que, quando eu vou fazer isso à mão, cinco gerações, eu faço com sete, tá? Porque eu faço à mão, digamos assim, à mão, não é à mão, eu uso um software, mas eu tenho o trabalho de cadastrar todo o pedigree do cão ali. Então, eu faço para sete gerações passadas, tá? Então, Só reforçando que você tem que saber o COI dos animais para trás também, né? Porque eles podem impactar o, como você falou, ele é cumulativo, não é só olhar no papel, tem que saber esse aqui que é o pai repetindo com a sobrinha, qual é o COI de cada um, porque se não souber também a diferença pode ser bem grande, né? Exatamente, por isso que é interessante a gente trabalhar com esse tipo de sistema, como o Eduardo tem, por exemplo, e como algumas, alguns sites, tipo Ingros, tipo Canove, não sei se vocês já viram, né? Eles mesmos já, já calculam o COI para todas as gerações, é infinito, né? Para tudo que está ali. Coloca para, coloca para a gente aqui, qual é o, 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 o pessoal do staff costuma usar, se é o, o Ingros, ou é o, é o, eu acho que é o database, né? Que também tem um que chama, data, Canove, não? É Canove? É o Retriever. Mas tem um, mas enfim, pessoal, coloca aí para a gente aí qual é o, o pedigree, o, o banco de dados de pedigree online que vocês costumam colocar aí, costumam cadastrar os staffs. Para quem não tem o hábito de cadastrar o pedigree dos seus cães nesses bancos de dados, adquiram o hábito, porque isso é, é, é muito importante. Independente se o, se o, se o banco de dados já faz o cálculo do COE ou não, né? Digamos que vocês cheguem a, que o site de vocês não faça, que esse banco de dados não faça o cálculo automático do COE. Se vocês vão fazer um serviço de consultoria como o que eu presto, por exemplo, eu preciso pegar o nome de muitas gerações, eu preciso que esse cão esteja cadastrado lá no banco de dados. Então, é um exemplo do motivo de, de inserir o pedigree dos cães de vocês nesse tipo de banco de dados. Tá? Então, a pessoa diz que usa o SBT pedigree, vou procurar aqui depois, for o cálculo. Nunca trabalhei com esse. Mas, enfim, cada raça vai utilizar um diferente e é, é, é uma ferramenta muito boa. Tá? Então, assim, qual é o ponto de corte, digamos assim? O ponto de corte é mais ou menos 10%. O que que isso significa? Significa que, pra, a partir de 10%, os efeitos ruins que eu comentei já começam a aparecer. Pra vocês terem uma ideia, em animais de produção, começa a diminuir quantidade de leite produzido, começa a diminuir quantidade de carne, número de ovos, tudo, tudo de produção começa a piorar a partir de 10% do COE. Então, por que que não ia ter esse efeito em cães também? Com certeza tem. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o ponto de corte é 10%. Esses COEs que eu coloquei aqui do lado esquerdo são COEs altos, né? Mas, se eu tiver três possibilidades de casais, eu vou escolher aquele casal que me deu uma linhada de 12%. Ah, mas a Fabiana falou que o 10% era o máximo. Sim, mas vocês passaram só 2%. É muito melhor este cruzamento do que os outros dois. Certo? Agora, estes COEs aqui, eles devem ser muito, muito, muito evitados. Porque, poxa vida, a gente está chegando num risco de quase 50% de dar algum problema. Né? Então, é uma coisa que é muito grave e é uma coisa que eu consigo calcular, eu consigo prever antes do nascimento. Tá? Claro que eu preciso me preocupar mais com as doenças que são comuns na raça. A gente falou aqui hoje de duas doenças comuns, né? Então, se eu vou fazer um cruzamento com sanguíneo, principalmente, nesse caso, eu tenho que fazer o teste genético para saber se aqueles meus dois parentes que eu estou cruzando não são portadores. Então, quando clientes me procuram assim, ah, Fabiana, eu quero fazer os testes, mas eu não quero gastar muito, assim, de cara, quero fazer aos poucos. Isso é o que acontece com a maioria dos casos, é claro. Né? Então, vamos começar aos poucos. Vamos começar com aqueles cães que vocês querem fazer cruzamentos com sanguíneos. Vamos começar com esses. Certo? Então, ó, vamos pensar a seguinte situação, para a gente ir finalizando a palestra, nem sei, eu sempre me perco na hora, né? Mas para a gente ir finalizando a palestra e vamos juntar, então, essa coisa do COI com a coisa, com o hábito de testar, de fazer o teste genético. Coloquei aqui a seguinte situação. Eu testo para as duas doenças o Staph Bull. Eu testo, eu faço raio-x de todos os meus cães. Eu cuido a questão da alopecia por diluição de cor. Então, a saúde do meu caninho está ótima. Ah, mas eu gosto muito de produzir ninhadas que tem um COI de 30%, porque elas ficam homogêneas, elas ficam com o padrão que eu quero, elas ficam parecidas com o pai. Só que, ora, o que adianta todo o dinheiro que vocês testaram, que vocês gastaram, fazendo teste genético, fazendo raio-x, produz uma ninhada que tem uma chance de 30% de ter as outras doenças que vocês não testaram? Então, é contraproducente. É que o COI, assim, ver se o senhor entende certo o que é COI, porque quando eu estudei para botar isso no sistema, sim, era difícil de explicar, COI, de eu conseguir entender. E muitos locais dizem que é a chance de um gene se apresentar na forma homoziguta. Duplicata, né? A que vem do pai e a que vem da mãe. Isso. Então, a chance daquele gene aparecer igual dos dois lados da equação. E, me parece que o trabalho genético do Criar... Porque, o que acontece, assim, quando a gente acasala tantos staffs, ele começa a fugir daquele staff original. Se a gente pegar o staff de 1800 e bolinha, ou se é que a raça já estava formada, ou os precursores, e pegar um staff de hoje, eles são cães diferentes. São cães diferentes. Se o criador parar de se preocupar com o processo de seleção, ele começa a retornar, ele começa a retornar para aquele cão lá de 1800 e bolinha, ou até mais para trás. Porque aqueles, parece que aqueles genes são dominantes em relação aos genes... Eu sei que a questão de dominância e recessividade não é bem por aí, mas parece que eles se apresentam de forma mais forte. E quando você faz um e-breeding, quando você aumenta um pouco o COI, você parece que reforça também as características que você deseja. Então, assim, na questão da criação, quando a gente faz um e-breeding, é isso que você falou, a família fica mais com a cara parecida, aquela característica que é difícil de fixar. Eu consigo fixar ela de uma maneira mais... Ela se torna uma ferramenta importante. Às vezes, quando eu abro o cão daquela baixada, eu tenho que depois fazer um fechamento posterior. Quer dizer, a técnica de fazer é correta, mas ela tem que estar olhando para essa ferramenta do COI, para não abusar. Exatamente. Exatamente. Existe fundamento nisso que o criador acredita com relação a eu vou usar com essa unidade para homogeneizar a minha criação. Existe esse fundamento. Só que isso é um lado da moeda. A gente sempre tem que pensar a que custo? Então, se eu estou fechando, eu vou ter que pensar que eu vou ter que abrir esses cruzamentos em algum momento e talvez depois voltar a fechar, se ver necessidade, enfim, porque não adianta eu gastar todo o dinheiro que eu tenho testando para tudo e eu fazer uma ninhada com um COI alto desse que é uma chance alta de dar problema. Ora, quando a gente testa, por exemplo, para catarata hereditária, eu estou zerando a chance de 25% de um filhote ter catarata hereditária. Estou zerando, não é mais 25%. Eu testei os meus cães, reproduzi o casal correto e não tenho mais nenhuma chance de ter aquela doença. Mas tem 30% de chance de ter as outras doenças? Então, quer dizer, o que adianta eu ter eliminado a chance de uma doença e ter aumentado a chance das outras? Então, a consanguinidade, ela acaba sendo bastante efetiva quando ela é em volta de 10% ou mais baixa. A gente não precisa chegar neste nível aqui, porque é um nível que já é bem agressivo, digamos assim, em termos de saúde e em termos de todas as outras características que eu coloquei que estão relacionadas com a consanguinidade. Certo? O problema é que às vezes o criador usa 30% porque a bomba vai explodir lá na frente, geralmente não estoura na mão dele. Então, tem que ter esse cuidado para garantir a qualidade de vida do animal e não ter dor de cabeça para o cliente, não é nem o tutor, é o cliente mesmo. Exatamente. sabe que uma coisa que eu converso muito com uma amiga médica veterinária que eu tenho, ela é especialista em nutrição, né? E o pessoal está muito hoje em dia colocando a culpa do câncer na ração, né? Vocês já devem ter ouvido essa relação assim que tem feito. Mas ninguém fala da relação com a consanguinidade, ela está mais que comprovada. muitos cães que têm câncer uma boa parte deles tem o COI bem elevado, né? e aí? Existe essa relação também na questão de displasia? Não. Muito pouca. Não, quase nada, é desprezível. Entendi. Aqui o Fernando Simões fez uma pergunta. É possível alcançar alguma característica homozigoto dominante pré-potente apenas avaliando o fenótipo em cães com baixo grau de parentesco? Depende da característica. Tem características que elas aparecem sendo dominantes, né? Agora, tem outras que não. Agora, que característica dominante você está falando? Porque, quando a gente falar de características físicas, tipo altura, tipo largura do crânio, qualquer característica morfológica, elas não são características causadas por um gene só, então a gente não pode dizer que ela é dominante, que ela é recessiva, né? Mas eu entendo o que você está dizendo, assim, ó. Coe elevado causa prepotência no animal. Prepotência, para quem não conhece esse conceito, é quando esse animal tem mais genes dominantes e por isso seus filhotes saem mais parecidos com ele. Isso é verdade, acontece mais com coes mais altos. Mas vem junto, acompanhado, aquele risco, né? Então, se existe como a gente fazer sem fazer consanguinidade, é mais difícil, né, pessoal? Mas existe. Basta que eu selecione uma linha de sangue que tenha a mesma característica que eu quero lá na outra linha de sangue. Eu só faço a consanguinidade porque é mais fácil, os parentes estão mais perto, né? Mas se eu fizer essa seleção de linhas de sangue diferentes, porém similares para a característica que eu quero, também vai dar certo com muito menos risco, né? Então, eu... Ele continua perguntando e avaliando a prole. Não entendi. É que a pergunta dele original é o seguinte, é possível alcançar alguma característica homozygante dominante, pré-potente, apenas avaliando o fenótipo dos cães com baixo grau de parentesco? Eu acho que aí ele está botando e avaliando a prole? É possível alcançar alguma característica homozygoto pré? Sim. Na verdade, a prole a gente vai ter que avaliar sempre para ver qual é o resultado, né? Então, com certeza. Agora, dominante é muito mais fácil porque a dominante em geral ela aparece, né? Então, a gente vai ter aí características de cor de pelagem dominantes que aparecem, né? Então, a recessiva é que fica escondida. Então, o dominante a gente está enxergando, né? Agora, as doenças que são muito mais recessivas a gente não está enxergando. Vai ao encontro daquilo que a gente falou da live das cores, né? Do azul. Quando o azul ele está exposto e não está aparecendo alopecia, é melhor do que não está exposto e de repente aparece um azul porque a alopecia estava ali e não viu, né? Exato. Agora, aqui, o Rafael Rafael PPS aqui, essa aqui é fácil, Rafa. Vale a pena valorizar somente o padrão estético? Está perguntando isso para mim? Essa é fácil. É que assim, o que acontece é que eu sempre acho que o meu papel é informar o conhecimento científico sobre como o criador vai trabalhar em termos de saúde. O papel do criador é conseguir achar o meio termo, né? Eu acho que cada um vai escolher o que é prioridade na sua criação. Eu não sou criadora porque se eu fosse criadora, eu ia priorizar o lado total da saúde do cão. E eu acho que eu ia produzir cães com um padrão bem mais ou menos, né? Então, quando a gente prioriza só a questão de saúde, a gente nem sempre consegue manter junto a questão do padrão. Agora, só padrão vai contra todo o bem-estar, né? E bem-estar animal. Na verdade, o padrão é que o padrão ele não pode ir contra a saúde, né? E quando isso acontece, porque o criador ele segue o padrão. O padrão tem que ser um focinho curto. Se você não põe a medida do que é o focinho curto, ele vai meter esse focinho lá na nuca. Entendeu? Então, é... É um problema, né? Exato. E o padrão tem que ir se modificando, que já aconteceu desde 2000, vários padrões já foram alterados exatamente para eles serem mais específicos, né? Tem muito padrão que começou a entrar com peso e altura, porque você começa a definir um... Ah, porque senão o bicho começa a ficar pesado. Na raça que eu crio aqui, que não é o caso... Na raça que eu crio, que é o xau-xau, que, pô, tá sendo, obviamente, exagerado muita coisa com ruga. Não tem ruga no padrão, mas não diz que não é para ter. Então, assim, são várias questões. Eu não sei muito como é a relação com o staff, o pessoal pode até nos colaborar, se também houve esses ajustes para mexer na saúde, né? Porque senão, realmente, isso acontece... De forma exagerada. Acontece mesmo. Há os exageros e a... Mas vamos concluir. O pessoal já está largando as perguntas aqui. Eu acho que algumas a gente ainda vai falar sobre o COE aqui. A gente já volta aqui. Quase acabando aqui. Então, é isso aqui que eu estava conversando com vocês. Que sentido faz eu zerar a chance de acontecer a doença, porque eu testei e aí eu descobri que esses dois são portadores, não vou mais cruzar eles, mas eu manter alto a chance de outras doenças acontecerem. Não faz muito sentido. Então, a Marcela me mandou uma pergunta que eu só coloquei aqui. Eu acho que eu já respondi, mas vamos só retomar. Para uma cruza com fechamento, qual COE máximo deveríamos ter para os staffs com segurança? Se possível até 10%, então, calculados em no mínimo cinco de gerações. Eu coloco aqui se possível, porque eu acho que a gente tem que ser flexível, né? Não dá para mudar uma prática de uma hora para outra. Dali a pouco, a gente começa a procurar, procurar, procurar casais e nunca baixa de 10% o COE da ninhada. Nunca baixa de 10%. Então, quando não for possível baixar de 10%, a ninhada que chega mais próximo de 10%. E, gente, independente, se eu estou falando de consanguinidade do tipo inbreeding ou se eu estou falando de consanguinidade do tipo inbreeding, não existe diferença em termos de risco. O que mostra o risco é o cálculo do COE. Certo? Então, a ideia dos testes genéticos é a gente não botar dinheiro fora. O que eu falei para vocês com relação ao COE é justamente isso. Não adianta testar e fazer cruzamento com sanguíneo fechado. Então, vamos racionalizar essa questão dos testes genéticos. Não testar todos os cães para várias doenças. Não é necessário isso. Eu testar todos os cães do meu canino na mesma vez. Eu testar para muitas doenças, para todas as doenças que o laboratório oferece. Esses dias eu falei numa outra live, fiz um paralelo, né? O laboratório, ele tem que oferecer o pacote de testes que ele oferece. Ele tem que dizer qual é o pacote. Agora, o criador não precisa comprar o pacote inteiro, né? Aí, alguns criadores me dizem assim, ah, mas é que vale muito a pena, Fabiana, baixa muito o preço. Negocia com o laboratório testar só duas doenças importantes para muitos cães, então. Vocês vão conseguir baixar o preço também, certo? Então, vale muito mais a pena isso do que fazer um pacote lá de dez doenças, oito não interessam para o staff, duas interessam, e aí eu só vou conseguir testar para três, quatro cães, certo? Então, é importante fazer esse estabelecimento de prioridades, tá? E outra coisa, ó, alguns cães não precisam ser testados. Imaginem essa situação, vocês têm um cão, um cão mais velho no canil, que já tem lá quatro, cinco anos e agora que foi diagnosticado a catarata. Vocês sempre cruzaram ele com cães saudáveis. O que que significa isso? Vocês tiveram diagnóstico de uma doença recessiva, a catarata hereditária, por exemplo. Significa que todos os filhotes desse cão são portadores. Eu não preciso gastar dinheiro com nenhum deles, eu já sei que eles são portadores. Eu vou fazer o teste e vai vir no resultado. Portador, mesma coisa que eu já sabia. Tá? Então, o meu trabalho vai muito nisso, na orientação de ver quem é que precisa testar, quem é que não precisa. Filhotes de um cão doente não precisam ser testados. Certo? Agora, claro, eu tenho esse filhote aqui no meu canil. Eu quero reproduzir ele. Se eu quero reproduzir ele, eu já sei que ele é portador, é obrigatório que eu teste o outro do casal. Afinal de contas, dois portadores me dão uma chance de 25% de filhote afetado. Certo? Além disso, se eu testei os meus cães e os dois do meu casal deram normais, aí eu vou vender os filhotes. eu preciso testar os filhotes para vender? Hoje em dia, tem comprador exigindo isso. Eu fiquei sabendo isso esses dias. Exigindo que, além do teste dos pais, o filhote que ele está comprando seja testado também. Isso é de uma ignorância, né? Porque, na verdade, se o pai não tem a mutação e a mãe não tem a mutação, ou seja, os dois são normais, os dois são clear, os filhotes obrigatoriamente têm que ser normais também. É o que a gente chama de normal por parentesco. Alguns laboratórios até fornecem esse laudo de normal por parentesco. Esse é um laudo que eu forneço. Se eu tenho o teste do pai e da mãe, eu, como geneticista, posso fornecer esse laudo. E aí, o criador não precisa testar. Certo? Claro, a tendência é só o criador adquirir, daqui para frente, animais que já sejam testados. Então, quem vai ter o gasto é quem está vendendo o animal para você. se a gente está falando de venda entre criadores. Certo? E aí, vem a última pergunta que a Marcela me mandou, que é, gostaria que explicasse a importância dos testes clear, normal por parentesco, para a raça. O que implica em não fazê-los? Eu preciso de ajuda aqui porque eu não entendi muito isso. Mas assim, o clear, o normal por parentesco, não é um teste, é só um laudo. Não foi testado para dar o clear por parentesco. É um laudo fornecido toda vez que pai e mãe são clear, são normais. Os filhotes recebem esse laudo de normal por parentesco. Tem exatamente o mesmo peso do teste. Inclusive, a OFA trabalha com esse laudo. Eles fornecem esse laudo também. Certo? Então, é o mesmo peso do teste. Ou seja, estou falando para vocês, não gastem dinheiro testando os filhotes se pai e mãe são normais. Mas aí, eu tenho que fazer um exame de DNA para confirmar o parentesco? Ah, entramos em outra coisa aí. Convenhamos, né? O teste de paternidade deveria ser obrigatório em todos os casos. Mas, eu nem quero entrar nesse mérito, porque nós estamos bem longe ainda da nossa filofilia aqui. Mas, o que comprova que aquele pedigree é verdadeiro? Nossa, a gente tem pano para manga aí, hein? Agora é polêmica. mas, quanto é que é um teste de paternidade? Um teste de paternidade depende do número de animais que tu testa, mas ele vai ser entre 90 e 100, 110 reais aqui no Brasil para cada animal. Tá? E aí, assim, se tu testa os teus cães, o resultado deles fica estocado no laboratório. Tu nunca mais precisa testar eles de novo. Só que, quando tiver filhote, tu vai ter que testar os filhotes só. Tá, atendido. Você manda só o do filhote, você não precisa mandar o do... Isso. O do... Certo. Perfeito. Vamos lá. Então, o normal por parentesco, a gente não faz o teste, é um laudo que ou o laboratório ou um geneticista pode fornecer de posse desses documentos. Certo? Então, para a gente finalizar esse assunto, o que eu trouxe aqui para vocês sobre doenças monogênicas, sobre doenças recessivas, também serve para escolher casal. Não é para retirar animais da reprodução. Porque, vejam, o portador continua sendo reproduzido com o cão certo. Aqui existe uma grande polêmica. Será que o cão afetado num teste genético, que é esse daqui, eu vou ter que sempre castrar ele? Olha, gente, eu vou dizer para vocês que a princípio sim, mas se por um acaso este cão for maravilhoso, o único problema dele for este aqui, ele tem, ele tem essa duplicata de mutações, eu posso eventualmente reproduzir ele com um cão normal, porque nenhum filhote vai ser doente. Então, de acordo com as regras do bem-estar, tudo ok. Eu estou garantindo que filhotes serão saudáveis. só que é claro que esta geração aqui vai ter que ser reproduzida com todo cuidado. Então, agora eu vou reproduzir, por exemplo, esse cão com um normal. Os netos desse aqui já vão ser metade sem a mutação. Então, vejam, eu estou limpando aquela mutação, mas tem que ser uma coisa muito bem cuidada e totalmente eventual. Eu só trouxe essa possibilidade porque sempre eu bato na mesma tecla. Retirar o mínimo de animais da reprodução que for possível. Certo? E aqui a última coisa, a garantia para o comparador. Quando eu tiver casais testados, é possível eu colocar a cláusula no meu contrato de compra e venda. E eu vou dizer mais, não é só possível eu colocar a cláusula de garantia, que eu garanto que essa doença e essa doença não existem nos filhotes. Eu não acho só possível colocar, eu acho importantíssimo o criador que testa colocar essa cláusula. Sabe por quê? Porque daí ele está mostrando o trabalho dele e ele está puxando o mercado para vir junto. Quem testa, eu acho que tem que colocar essa cláusula de garantia. Certo? Não adianta só testar e não mostrar isso. Tá? Bom, a cada dia cresce a lista de doenças com testes disponíveis. É muito importante ter orientação para fazer esses testes, porque o teste para fazer, qual doença é a prioridade, qual é o teste correto para aquela raça, qual laboratório escolher, né? Eu sempre falo que assim, existem muitos laboratórios no mundo inteiro. Eu costumo indicar laboratórios americanos, por enquanto, por quê? Simplesmente porque o correio, ou seja lá qual forma de envio for, mas o envio do material é mais barato para os Estados Unidos do que para a Europa. Só por isso. Mas na Europa tem diversos laboratórios ótimos também, muito conceituados. E o que acaba acontecendo é que o laboratório americano ou o laboratório europeu, eles têm o mesmo peso de conceito internacional, né? Então, em termos de ter o peso do laudo, quando eu vou exportar um cão, por exemplo, tanto faz. Qualquer laboratório americano, ou europeu. Agora, no Brasil, gente, Brasil é Brasil, não é complexo de vira-lata, mas coloca um laudo no laboratório brasileiro e tenta exportar esse cão. A coisa já é um pouco mais difícil, né? Então, quando for escolher laboratório nacional, a minha sugestão é que vocês coloquem lá no Google. Laboratório, teste genético, mapa. O que é mapa? Ministério da Agricultura e da Pecuária. Certo? Por quê? Porque o laboratório que está cadastrado no mapa, ele passou por uma série de controle de qualidades, que eles são, assim, ó, mais chatos do que laboratório de genética humana. Então, este laboratório que está cadastrado lá, ele é um laboratório que é confiável. Digo isso porque eu conheço laboratórios que estão nascendo agora no Brasil, isso é um filão de mercado, e a gente precisa ter cuidado para não pegar qualquer laboratório que está começando a fazer esses testes sem experiência, sem controle de qualidade. Certo? Então, para a gente finalizar, então, eu mostro aqui para vocês o meu site, para quem não conhece, né, o Genética Canina. É um site que tem informações para compradores, basicamente, ele começou assim, só que eu acabei fazendo uma aba direcionada para criadores, que é onde eu falo no processo de aconselhamento genético, tá? Aqui tem uma aba de raças, que eu tenho mais, eu tenho quase 20 raças que eu já falo das principais doenças e testes que devem ser feitos para essas raças. Eu ainda não coloquei o Staff Bull, mas eu vou colocar agora logo em seguida dessa palestra, assim que eu conseguir tempo, né? Mas essa área aqui para criadores, quando vocês entram na área para criadores, só para vocês terem uma ideia, é uma página que fala bastante sobre aconselhamento genético. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver alguns exemplos de laudos que eu já trabalhei, para vocês terem uma ideia do que é possível fazer nesse trabalho de aconselhamento genético. Tá? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Acho que ainda temos aqui uma meia hora para a gente ver algumas perguntas que estiverem. Aqui estão todos os meus contatos, né? E fiquem à vontade para perguntar e para me contactar depois também. Tá. É, 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 vamos lá, é, acho que essa questão do COI aí a gente ainda vai conversar mais um pouquinho. O Canil Staff Boagap, lá do Fábio, lá, fazer um cruzamento de um cão com COI alto, tipo 25, com uma cadela aberta, outcross, tem algum risco? Olha só, essa é uma pergunta muito boa. Eu, na verdade, eu queria uma palestra só sobre isso, né? Já falei com a Eduardo. COI como ferramenta, né? É, mas assim, ó, vamos pensar o seguinte, o que interessa com relação a risco é o COI da ninhada, tá? Você me falou que a cadela tem um COI de 25%, enfim, tem um cão com um COI de 25%. E aqui, a gente tem a cadela aberta, com COI baixo, então. Então, como é que eu sei qual é o risco para a ninhada? se eu calcular o risco da ninhada? Não adianta eu saber o COI do meu macho e eu saber o COI da minha fêmea. O COI do meu macho de 25%, ele me conta um risco que, bom, que já passou, ele já é adulto, né? Ele agora tem, ele não teve nenhuma doença da infância, eu não sei, talvez ele possa ter câncer ou não, mas, enfim, entende o que eu tô falando? É um COI que o animal já nasceu, eu não tenho mais como prevenir nada. Então, eu tenho esse animal aqui que tem um COI de 25%. Eu tenho essa outra cadela aqui que, por exemplo, tem um COI de 2%. Mas pode acontecer de eu juntar os dois e na ninhada futura eu ter um COI de 15%. Como que isso vai acontecer? Porque existe parentesco entre esses dois. Então, eu preciso fazer esse teste da ninhada. Agora, se tu tá me falando que é um alto cross em relação a estes dois serem de linhagens diferentes nesse sentido que é um alto cross o risco vai diminuir muito porque a gente vai fazer o COI da ninhada e vai dar bem abaixo de 10% se realmente as linhas de sangue são separadas. Então, justamente, o risco não é do macho, não é porque o macho tem um COI de 25% que tem risco pra ninhada, não é isso. o risco é relacionado ao COI da ninhada. Eu preciso olhar antes de promover o cruzamento. Essa é uma questão importante, porque às vezes pode ter pai com COI absurdamente alto 40%, a mãe com 40%, só que eles não têm parentes entre si. A ninhada é zero. Exatamente. A ninhada é zero. E o inverso? Esse tipo de cruzamento costuma dar muito certo, porque o macho com COI de 40%, ele escapou, até agora ele não teve nada. A fêmea também. Eles são prepotentes. Pra quem não sabe, ser prepotente significa que vai deixar suas características pra muitos filhotes. Então, se eu tô selecionando aquele macho ou aquela fêmea, porque tem características físicas que eu gosto, a chance deles passarem essas características pros filhotes é muito mais alta se o macho e a fêmea têm COI alto. Agora, o que não pode acontecer é a ninhada ter COI alto. Então, essa ferramenta do COI, o pessoal acaba não... Eles não sabem, assim, no Brasil se trabalha muito pouco com a ferramenta do COI, mas é... Ela é... O meu trabalho de aconselhamento, assim, ele parte do COI. É a primeira coisa que eu faço. depois que eu avalio o COI, a gente começa a ver as outras características que interessam. Pessoal, mais alguma pergunta aqui? Porque, assim, a Fabiana acha que ainda tem mais uma meia hora. A Fabiana já foi quase duas horas. Pois é. Depois que eu falei que eu vi. Mas, será que tem mais alguma pergunta? aqui no... Aqui... Deixa eu ver se eu pulei alguma aqui. Pessoal falando aqui. Obrigado aí pela informação do SBT Pedigree. Então, é... Acho que é isso. Mas só aquela... É só reforçar aquela questão que você falou ali da... Geneticamente falando, não existe diferenciação em line-bride, em bridge, Out-cross, coisa. Na verdade, é só... É um conceito criado... O in-bride e o line-bride. Não existe. Não tem mais risco por ser in-bride do que ser line-bride. Isso é uma coisa bem... Nossa, eu já ouvi isso de 90% de criadoras dizendo que o line-bride não tem risco. Isso não é verdade. Depende do quão fechado ele é. Depende do teu pai. Sim. É, o... O... Fábio lá está falando que o bacana no SBT Pedigree, dá para fazer o teste da cruz e ver como o COE fica o COE daninhado. O sistema PET também, tá, Fábio? O sistema PET também dá para fazer. Eu não sei quantas gerações o SBT Pedigree calcula. No sistema PET a gente calcula até a quinta, porque... Porque pouca gente pedia o COE. A gente botou lá no COE, mas não é uma cultura no Brasil, pelo menos lá. não sei se de fora é, não sei se o pessoal usa lá fora a questão do... Sim. Como ferramenta. Então, pessoal, eu acho que... É que a Fabiana também, quando ela começa a explicar, ela mata qualquer pergunta que você, porventura, tinha, né? Então, é... É isso, né? É. Mas o... Ah, pode ter certeza. Eu... 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 Eu não consegui terminar de ver, porque ela tinha um compromisso, então, talvez... E outras pessoas também, talvez, não tenham conseguido ver ao vivo, né? Mas, gente, quem for ver depois, em outro horário, o meu contato... Está ali embaixo. Então... O contato da Fabiana está ali embaixo. Isso aí. A gente vai conversando. E... Uma questão... Eu te mandei um artigo que a gente escreveu no nosso blog, falando sobre, entenda o que é o COI. É... Eu te mandei, Fabiana, e depois eu mando para a Marcela aí para distribuir no grupo de vocês. Está lá no blog do Sistema Pet também. Legal. Aí eu vou passar para a Fabiana para ver se não é bobagem lá o que está lá. Exato. Mas como é um artigo que foi traduzido lá dos gringos, então, acredito que... Acredito que esteja bem... Bem... Bem legal. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pelo... Assim, primeiramente, parabéns, né? Por vocês estarem investindo em conhecimento. Né? Parabéns por vocês estarem aí unidos para gerar conteúdo. Sugiro que o conteúdo seja aberto. Mas é importante. Parabéns a todos vocês. Agora, sabendo mais como trabalhar, contatem a doutora Fabiana aí para fazer uma assessoria genética, que o resultado é fantástico. assine o Sistema Pet também, que é muito bom. Aí vocês podem falar com a Marcela, com o Fábio, aí que vocês vão ver que é muito bom também. Eu espero que a gente tenha atendido as expectativas. Estamos disponíveis aí para futuras. E a gente... Bom final de semana para vocês, né? Bom domingo para vocês e boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.